A Embratur vai montar 13 escritórios de brasileiros de turismo no exterior. As pessoas que vão trabalhar nesses locais estão sendo treinadas esta semana. Os escritórios vão ser montados em países da América do Sul, América do Norte, Ásia e Europa. Os contratos com as empresas responsáveis pelas instalações somam cerca de 7 milhões e meio de reais por ano. Segundo a Embratur, o objetivo dessa medida é aumentar o contato com as operadoras de turismo lá no exterior e divulgar melhor os destinos turísticos brasileiros. De Brasília, Isabela Azevedo.